Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor, Brasil, a paz do Senhor, o mundo, uma ótima quarta-feira pra você, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal, mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando, vamos orar e conversar com o nosso Paisão, vamos? Pai querido e amado, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome Senhor, te adoramos, te bendizemos e já queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, muito obrigada Deus pelo ar que expiramos, pelo pão de cada dia, pela tua doce presença, Espírito Santo de Deus, obrigada pelos livramentos, porque até que o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido tão bom conosco Deus, mesmo sem merecer, somos pecadores, falhos, cheios de defeito, e aqui nós viemos pedir perdão pelos pecados cometidos por artes, palavras, pensamentos e omissões, assim como nós também perdoamos aqueles que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, ó Deus, livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e também das investidas malignas, acampa os teus anjos ao redor do teu povo, Deus, livra da peste, livra da seta que voa o meu dia, seja o nosso escudo de proteção, muda essa situação Senhor, nós clamamos a ti, o Senhor tem como parar, esse mal que está agindo, o controle está em tuas mãos, e aqui nós queremos pedir a tua intervenção divina, nesse cenário, apresentamos, aqueles que estão, meu Deus, sem poder trabalhar, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão faltando pão na sua casa, Deus, age com misericórdia com os mais necessitados, visita aqueles que estão enfermos, meu Pai, cura, Deus, traga uma solução para essa situação, Deus, fala conosco, por intermédio dessa palavra, que ela não volte vazia, o importante é que o teu nome cresça, o meu diminua, que eu desapareça, o Senhor apareça agora, e que essa palavra não volte vazia, assim que nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem, amém, amém, e você que já inscrito no nosso canal, um beijo seu coração, Deus te abençoe, se não é, está esperando o que mesmo, vem aqui ó, inscreva-se, ativa o sininho para receber todas as notificações, se não receber, não tem problema, nós temos uma programação diária, aqui no Youtube, pela manhã, tarde, e também, à noite, deixa teu like, ajuda a divulgar a palavra de Deus, e manda essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, evangeliza o que é bom, porque a internet está aí, né, muita coisa que não presta, e está sendo compartilhada e viralizada, então se você ama a palavra de Deus, divulga também a palavra de Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, fica no Evangelho 2, escreveu São Lucas, capítulo 7, e o versículo de número 11, diz assim, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Anaim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade, estava com ela, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore-se, depois aproximou-se, tocou no caixão, isso que carregavam, paravam, Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se, o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus me entregou a sua mãe, glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre, vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor, que Jesus foi a uma cidade, depois que saiu de Cafarnaum, ele chegou nessa cidade chamada Anaim, e todas as cidades tinham uma porta, só uma porta, que servia como entrada e saída, as cidades eram protegidas por muros, e quando Jesus chega na porta da cidade, ele observa uma multidão, mas aquela multidão estava acompanhando a segunda perda que aquela mulher estava tendo ali naquele lugar, então ela estava sendo conhecida porque ela estava perdendo, se eu me trouxe aqui para dizer para você aqui, não vai existir coincidência não, tem coisa que já estava rolando por aí, que perdeu, que fechou, que não tem mais jeito, já acabou, o prazo passou, o tempo passou, mas tu crê que o Senhor vai fazer esse tempo retroceder, você crê? Você crê que vai dar tempo do Senhor, da última palavra neste negócio? Ah, mas o médico diz que não tem mais jeito, o advogado diz que não tem mais jeito, o fulano diz que não tem mais jeito, mas Jesus está dizendo que tem jeito sim, vai ficar com o que? Com a palavra dos médicos, das pessoas ou com a de Jesus? A Bíblia diz que aquela mulher já estava saindo, o cortejo estava saindo, e Jesus quando viu aquela mulher, ele se compadeceu, ela não falou nada, ela só estava chorando, sabe por quê? Porque aquilo era a última esperança que ela tinha, de garantia de futuro, quem iria ampará-la na velhice? Ela só tinha um filho, talvez você esteja aí, mas Senhor, era a minha garantia de sobrevivência, era o meu trabalho, era o meu ganha-pão, Senhor. Viúva, e agora perdeu o único filho? Jesus se compadeceu dela, se aproximou, se veio conversar com ela, assim como ele me trouxe aqui, para conversar contigo, através desse vídeo, para dizer, não chores, eu vou dar um jeito nessa situação. Ele trouxe uma palavra de consolo para aquela mulher, não chora, quando ele não chora, é porque ele vai resolver, ele sabe que causa é essa que está fazendo você derramar lágrimas, ele sabe que causa é essa que está trazendo dor para o teu coração. E ele me trouxe aqui para dizer, para dizer que ele sabe como é que ele vai parar, como é que ele vai agir nesse cenário, e nos diz a palavra do Senhor, que quando ele diz, não chores, ele deixa lá a mulher, e ele vai falar com quem? Ele vai dar onde está o problema. Você está chorando e tem algo que já está avançado, né? Já está avançado, já tem pessoas que estão achando que tem o controle da situação, está conduzindo a situação, Satanás pensa que ele está ganhando, Satanás pensa que ele vai comemorar a tua derrota e o teu fracasso nesse lugar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, ei, eu sei como é que eu vou parar, eu sei como é que eu vou resolver, eu sei como eu vou dar um basta nessa situação, eu sei como é que eu vou parar. Ele vai lá onde está o jovem, o jovem estava ontem no caixão, já estava preparado para ser sepultado, tu crê que Jesus está cancelando o funeral hoje? Ele está cancelando o funeral hoje. Eu não sei em que área da tua vida, eu não sei em que área da tua vida, já tinha gente dizendo, agora perdeu, agora fechou, agora faliu, agora faliu, agora não tem mais jeito, agora do que é que vai sobreviver? O inimigo está pensando que vai sepultar, né? O Satanás não vai não, porque eu cheguei na porta, eu cheguei na porta para dar um basta nessa situação, se você quer nessa palavra, declara nos comentários, tem milagre me esperando na porta, na porta. A Bíblia vai nos dizer, queridos e amados irmãos, que quando Jesus chega, ele vai resolver. Ele toca com esquife naquele moço e lhe dá uma ordem, uma ordem. Você precisa de uma ordem do céu, para o que é teu voltar a funcionar novamente. E eu sei, eu imagino quantas pequenas empresas, quantos negócios, né? Estão fechados hoje. Isso está trazendo dor, isso está trazendo, sabe o que é? Isso está trazendo um desconforto, porque é a tua garantia de sobrevivência. E você sabe, como é que eu vou sobreviver agora? Eu não tenho mais garantia. Jesus é a tua garantia de sobrevivência. É Jesus que vai botar o negócio para andar normalmente. Vai andar novamente. Não vai ter morte. Não vai haver morte. Em nome de Jesus, não vai haver. Porque a vida está indo de encontro. A Bíblia diz que Jesus, jovem, eu te ordeno, levanta-te e anda agora. Eu te ordeno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Eu não sei em que área da tua vida é que você está olhando e você está dizendo, meu Deus, acabou agora. Acabou a minha esperança. Por quê? Porque eu tenho um papel aqui, um papel aqui, que não tem como mais voltar atrás. Aqui só um milagre, e aí, a glória de Jesus, sabe por quê? Esse negócio não é para homem resolver, não. Aquele jovem, sim, tinha uma certidão de óbito. Acabou a falência aqui. Mas Jesus chegou para mudar, para mudar aquele diagnóstico. Jesus chegou para rasgar aquela certidão de óbito, aquela falência. Jesus chegou para ressuscitar. E eu quero declarar e profetizar. A ressurreição chegando aí, chegando na tua vida sentimental. Ressurreição chegando na tua renda, nas tuas finanças. Ressurreição chegando aí na vida dos teus filhos. Ressurreição chegando aí na tua vida sentimental, ministerial. Ressurreição. Vai tornar a viver. A notícia que espalharam é que perdeu, é que já era, que vai ser sepultado, que é caso errado. Jesus está dizendo, não, eu vou ressuscitar. Eu vou colocar para funcionar novamente e vai andar. Não vai ficar paralisado. Nem é esquecido, te diz o Senhor. Jesus ordenou. Me explica. Como é que Jesus fala com o morto e o morto escuta? Talvez tenha pessoas aí que não estão te escutando mais. Você fala, parece que está falando com uma pessoa que, sabe, não escuta você. Mas vai escutar a voz de Jesus. E vai obedecer. Vai obedecer. Quando Jesus toca, aqueles que estavam conduzindo aquele homem, aquele jovem, que estavam no cortejo, pararam. Pararam. Estavam levando já para onde? Para um lugar do esquecimento. A tua causa está sendo parada hoje. Caralho, é. A tua causa está sendo parada hoje. Assim também como o teu choro. Ninguém vai levar o que é teu. Foi a única coisa que restou. E Jesus está chegando hoje na porta. Para dar um basta nessa situação. Essa situação que faz você derramar lágrimas. Essa situação que você perdeu o controle. Você só chora. Porque você não sabe mais o que fazer. Aguarda tão somente. Porque vai chegar a notícia aí de sobrevivência. Não, não vai perder. Deus está dizendo, vou dar um jeito na situação. Eu estou dando uma ordem. Eu estou dando uma ordem. E o que é teu não vai ser sepultado. Nem vai ser perdido. Nem vai ficar no esquecimento, não. Tem milagre na porta. Tem vida chegando na porta. Só Deus sabe como é que está o teu coração aí. O medo tem tomado conta. O medo tem tomado conta. E você muitas vezes não sabe com quem contar. Não tem com quem contar. Jesus sabe. Jesus sabe da tua situação. Muitas das vezes tem mulheres aqui sendo viúvas de marido vivo. A pessoa teria como te ajudar. Mas não se responsabiliza por você. E tudo é com você. O fato está pesado nas tuas costas. E você tem aguentado calada. Você tem chorado sozinha. Ele dizia, meu Deus. Está pesado demais para me carregar a situação, Senhor. Vem dar um basta aqui. Eu não aguento mais segurar isso sozinha, Deus. O Senhor está dizendo para você que Ele ouviu. Ouviu. Aquela lágrima que você chorou por dentro. E falou isso para o Senhor. Que não aguentava mais carregar a situação sozinha. Ele está dizendo, é por isso que agora eu vou mandar parar. Parar. Está parando hoje. Eu estou te devolvendo hoje. A tua autoestima. A tua alegria. Não, vou dar a isso. O inimigo quer te ver assim, deprimido. Deprimido para baixo. O inimigo quer ver você assim, depressiva. O inimigo quer ver você aí. Aleluia. Glória a Deus. Sem ânimo para nada. Mas o Senhor está dizendo, eu estou chegando para revigorar as tuas forças. Eu estou chegando para fazer você recuperar a tua saúde, a tua saúde física, a tua saúde psicológica. E eu estou chegando para restituir aquilo que foi tirado. Nenhuma vírgula daquilo que foi tirado de você ficará na mão de Satanás. O inimigo quer a todo custo tomar, né? O inimigo quer a todo custo segurar o que é seu. Mas o Senhor está dizendo que a ordem vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo. Eu já escuto o barulho de papéis que estavam escritos derrota sendo rasgado. Vai ter papéis aí que vai ser modificado. Pega essa palavra profética. Vai ter papéis novos com novas assinaturas. Vai. Porque o Senhor está chegando para colocar a tua casa em ordem. O Senhor está chegando nesse ministério para botar em ordem. Nessa empresa para botar em ordem. Está dizendo aqui não vai haver perca não. Porque eu cheguei. Eu cheguei. Estou no controle da situação. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Como te diz o Senhor? Ele não chega atrasado não. Ah, mas eu já ouvi a notícia. Pois vai ter uma notícia de que é vira-volta. Ele chega a falar para a mãe. Toma aí teu filho. E não vou entregar do mesmo jeito que estava não. Não vai levar para casa. Sabe como? Não vai levar para casa. Sem nenhuma utilidade. Não vai levar para casa morto. Não vai levar e com vida. Vai levar e com vida. O Senhor está dizendo para você. Não. Não vai voltar do jeito que estava não. Vai voltar com vida. Vai voltar funcionando. Vai voltar intacto. Assim te diz o Senhor. Que está hoje paralisando toda ação maligna. Na tua vida. Toda ação maligna. Na tua casa. No meio dos teus. Naquele filho. Naquela filha problemática. Pera aí. A Bíblia diz que o jovem escutou e ficou de pé. E ele foi para casa com a sua mãe. Como assim? A rota foi mudada. Deus está dizendo. A rota vai ser mudada. A rota vai ser mudada. Era para ir para um lugar. Vai para o outro agora. Vai para onde? Vai para o lugar de onde não poderia ter saído. Certo que algumas coisas aconteceram que você não entendeu aí. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado nesta volta. Eu quero profetizar. Uma volta. E essa volta vai dar o que falar. Essa volta vai ser por cima neste lugar. Neste mesmo lugar que você perdeu. Neste mesmo lugar que você ficou tão para baixo. Vai ser neste lugar. Vai ser neste lugar onde o Senhor vai ressuscitar o teu sonho. A esperança sim. Para a tua vida. A esperança sim. Para a tua família. A esperança sim. Para estes negócios. As portas não vão se fechar. Te diz o Senhor. Ele mudou. Ele mudou. Explica agora. Explica agora. Como é que vai explicar que uma pessoa morre e depois volta a viver. Assim vai ser seu milagre. Não vai ter explicação não. Mas você vai saber que foi a mão de Deus que te devolveu. Você vai saber que foi a mão de Deus. A mão de Deus que esteve sempre no negócio. E quando Jesus coloca as mãos. Ele não perde nem empata. Ele nem vai perder. E nem vai empatar. Mas ele vai devolver tudo o que é seu por completo. Prega essa palavra. Vai ser por completo. Não vai ser pela metade não. Vai voltar a ser como antes. Não vai ficar com deficiência não. Falência não existirá nesse cenário. Porque o nosso Deus é o dono do olho da prata. O dono do olho da prata. Aquele jovem volta para casa com a sua mãe. E todos os que estavam ali. A multidão. Todos eles ficaram perplexos. Como assim? Eis que se levantou um grande profeta no meio de nós. A notícia se espalhou. A notícia se espalhou o que? De ressurreição. Ressurreição. Deus ainda ressuscita sonhos. Ainda que ele tenha que ir hoje. Na tua Naim. Aquela mulher conhecida não pelo nome dela. Mas a viúva de Naim. A viúva daquela cidade. A perdedora. Agora. Agora. Teve um testemunho para contar jamais visto na cidade. E eu quero declarar e profetizar na tua vida. Quem viu você perdendo. Vai te ver com você ganhando. Quem viu você chorando. Vai te ver sorrindo. Quem viu você por baixo. Vai te ver dando a volta por cima. Tudo aquilo que é teu e saiu das tuas mãos. E o inimigo de alguma forma tentou segurar. Ele vai soltar. Ele vai soltar. Aguenta tão somente a pressão. O senhor sabe do limite. O senhor sabe onde está encaminhando esse processo. Mas ele me trouxe o que fazer para dizer que ele é teu advogado. Ele que está trabalhando nesta causa. E você não se desespere. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando chegar na metade ele vai... Ele vai... Ele vai descomplicar tudo. Ele vai descomplicar tudo. Vai ter gente que vai olhar e vai dizer. Não é que Jesus mudou. Mudou. Estava tudo se encaminhando para outra derrota. Porque perder o primeiro vai perder o segundo. Jesus não vai perder nada não. É o que ela tem. É o que ela tem. Não vai perder não. Você não vai perder. Não vai perder. O nosso Deus ainda... Ele vê lágrimas. E as lágrimas que você derramou naquele lugar não feibou não. O anjo veio, colheu no odre e levou para a presença de Deus. Amém? Deus está assistindo sim. Todo esse cenário. Ele sabe sim. Do teu coração. Ele sabe sim desse algo que você está. Está com medo. Senhor. Eu não gostaria de ficar sozinha, muito menos desamparada. Você não vai ficar. Nem sozinha, nem desamparada. Tira o medo do seu coração. Porque você tem um Deus que se preocupa com você. Você tem um Deus que zela por você. Você tem um Deus que não te abandonou. Não te esqueceu sozinho aí neste lugar. E Ele tem poder para mudar essa notícia e outras mais. Então, a multidão que está acompanhando hoje. O que está acontecendo na sua vida, Deus vai usar. Para quê mesmo? Deus vai usar para propagar a reviravolta neste caso. Deus vai usar para que o nome dEle venha a ser glorificado. A glória não é do médico. A glória não é do advogado. A glória é de Jesus. Coloca nos comentários. A glória não é do médico. Nem do advogado. Ela é de Jesus. Jesus, sim, tem poder para dar um jeito. Jesus, sim, vai dar a última palavra. Jesus, sim, vai dar o veredito final. E toda aquela cidade teve que comentar. Daquela reviravolta. Imagina que tinha muitas pessoas lá. Que nem sempre todo mundo agrada, né? A todos. Imagina que aquela mulher tinha algumas pessoas que não gostavam dela, né? Aplaudindo aí, ó. Aperdendo, né? A porta vai se fechar. Olha aí. Aí a notícia quando é ruim, ela se espalha com facilidade, né? Aí quando é de perda, olha aí outra perda. Mas ali Jesus calou a boca. E é isso que ele vai fazer. Ele vai calar a boca de muita gente aí. Que estava comemorando o momento de fracasso. Era viúva, agora ia perder o que tinha de único? Não vai perder não. Vai perder não porque eu cheguei na porta para fechar. Estou me arrepiando. Está cancelado esse documento. Esse documento que ia declarar a tua derrota. Está cancelado. Está cancelado esse funeral. Está cancelado essa derrota da tua vida. sentimental, ministerial. Está sendo cancelado. Ei, era a Exúria. Esse documento aí que decretava falência nesse negócio. Está cancelado em nome de Jesus Cristo. Coloca nos comentários. Está cancelado todo o mal na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você agora. Coloca teu nome, teu pedido de oração. E vamos clamar aos céus. Vamos falar com o nosso Deus. Deixa eu orar por esta causa. Pai, nós te bendizemos. Exaltamos e glorificamos o teu nome. E aqui, Deus, nós queremos apresentar esta palavra. E pedir, meu Deus, que ela venha se cumprir em nossos vidas. Olhar com misericórdia, Deus. Para aqueles menos favorecidos. Aqui tem, meu Pai. Aqui tem viúvas. Tem órfãos. Tem pessoas, meu Pai, que é viúva de marido vivo. Tem pessoas temendo, Deus. Porque as portas estão se fechando. Temendo perder a única coisa que eles têm. Então, meu Deus, coloca as mãos agora. Vai em direção a esse problema, a esta causa. Vai em direção, meu Deus. Esse álcool que está falando. Sabe, para a pessoa derramar lágrimas. Nós clamamos a ti, Deus. Tem misericórdia dos pobres. Tem misericórdia dos desamparados agora. Meu Pai, tem misericórdia daqueles que estão chorando. Porque perderam, Deus, coisas importantes em sua vida. E venha, Deus, dar uma ordem agora. Que uma assinatura seja colocada neste papel. E que essa pessoa receba de volta o que é dela. Que haja restituição neste cenário. Ah, Deus, só o Senhor tem poder para fazer essa cidade propagar o milagre desta pessoa. Nós acreditamos que o Senhor é Deus que ressuscita sonhos. Então, Deus, restitua e ressuscite todos os sonhos. E devolva, Pai. Muda o itinerário desse processo, meu Pai. Seu nosso advogado, seja também o nosso juiz. Nos ajuda, Deus. Estenda as Tuas mãos, meu Pai. De misericórdia. Não desampare os seus. Escuta o nosso clamor. Escuta, Deus, agora essas lágrimas que rolam nesses olhos. Não deixe o Teu servo desamparado, Deus de Israel. Que o milagre aconteça na porta. E que essa pessoa não veja o que é dela sendo levado. E que o inimigo venha soltar, meu Pai. Venha... Ah, lá, enxúria. Venha parar de estar conduzindo a situação. Que Jesus de Nazaré, agora, venha dar o basta nesse sofrimento. É assim que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai para cada nome, cada endereço. E onde houve perda, que haja restituição. E onde houve notícia, meu Pai, que deixou essa pessoa triste. Que venha haver uma reviravolta neste caso. Que o Senhor seja glorificado na terra e nas nações. É assim que eu te peço. E já te agradecemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Nesse mesmo lugar onde você derramou lágrimas. Onde você ficou com medo de perder. Vai ser aí. Você vai receber uma notícia que vai arrancar. Ao invés de lágrimas, sorriso. Recebe de volta o que é teu. Vai voltar para casa feliz. Temi lágrimas.